Você já deve ter visto do celular ou da tela do computador uma pintura em 3D. Essa é apenas uma das inúmeras formas de arte digital. E é sobre o tema que o programa vai falar hoje, sobre as inovações possíveis, o que vem sendo feito e o que esperar. O programa Santa Inovação está começando aqui na TVA. Pintura, arte tridimensional em realidade aumentada, fotografia e ilustrações juntas em novas criações que podem ser apreciadas em ambiente digital, no celular ou em uma galeria de arte virtual. São muitas as possibilidades de fazer arte em ambiente digital, usando programas e equipamentos também digitais. No programa de hoje vamos mergulhar um pouco nesta arte contemporânea criada aqui em Santa Catarina. E para conversar com a gente sobre o tema e sobre essas tantas possibilidades, recebemos aqui em nosso estúdio o Cristiano Chossá, artista visual digital, é professor de pós-graduação em e-commerce e marketing estratégico, é fundador da Flex Negócios Digitais e presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico aqui no Estado. Muito bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, querido. Você que está retornando há uns 4 anos atrás, você esteve aqui com outro tema. Já estive aqui. Faz tempo, né? Faz tempo, mas agora a gente vai falar de um tema inédito, um assunto bem interessante. Mas sempre inovação, né? Sempre inovação, isso mesmo. Primeiro então, Cristiano, vou aproveitar que você está aqui conosco, né? O seu tempo precioso, para a gente explicar para o nosso público de casa também o que é a arte digital. Perfeito. E por que a gente chama ela dessa forma e até porque ela é vista também no meio computacional, né? Ah, sem dúvida. Porque, de fato, digital é exatamente pelo fato dela usar os meios computacionais, né? Que a gente chama de digital por causa dos dedos da mão mesmo, né? Digital é o dígito, a forma como a gente coloca dados para dentro do computador via dedos, né? No teclado. Então, daí que veio o digital, né? Acho que pouca gente sabe disso, no fim das contas. E pelo meio digital também se tornou possível, além de imputar dados em caracteres também, né? Imputar dados desenhados, interface de software. No final das contas, é um desenho, né? E no fim das contas, também a gente captar uma imagem de uma câmera de fotografia, só que com um sensor digital, né? Que é o sensor aquele que capta a luz e transforma em dado. No fim das contas, faz com que a gente tenha uma fotografia digital que é considerada uma arte digital. O que a gente tem notado mais recentemente no quesito arte digital? É mais ágil, não é que seja mais fácil, mas é mais ágil. É outro tipo de dinâmica, tá? Não necessariamente é outro tipo de estética. A gente pode ter N tipos de estética. Inclusive, todas as que vieram até hoje, a gente pode ter essas mesmas estéticas nas artes digitais, tá? Mas, mais do que da produção da arte, também da distribuição da arte se tornou uma coisa muito mais fácil. Porque hoje a gente pega uma música feita no computador, por exemplo, né? Gravada no microfone, mas gravada no microfone que vai para o computador e mistura lá com guitarra, também gravada na guitarra, mas vai para o computador. A gente pega essa música pronta, ela é um arquivo. E para onde que ela vai hoje em dia? Ela não vai mais para fita, ela não vai mais para CD, ela não vai mais para nenhuma mídia analógica. Ela vai diretamente para os servidores da internet e para a gente tocar nos nossos celulares. A gente ouve hoje, basicamente, música no celular, né? Ou na TV, né? E a distribuição da arte digital se tornou muito mais fácil. Então, se a gente está falando de tela pintada, que pode ser pintada com tinta e pincel tradicional, ou pode ser pintada com software e mesa digitalizadora, como eu faço, né? A gente tem uma tela digital pronta e para distribuir ela é muito mais fácil. Por exemplo, hoje eu tenho feito exposições pelo mundo inteiro de quadros físicos, tá? No entanto, o pior custo do Brasil para um artista é o custo de transporte, logística. E por isso que tão pouco brasileiro faz exposições fora do Brasil, né? Porque é caro demais. Então, o consumo do digital é mais simples porque posso, por exemplo, fazer uma exposição virtual, um passeio virtual? Eu consigo fazê-la virtual, via metaverso, realidade híbrida, realidade virtual e tudo mais. Mas também no físico eu consigo mandar o arquivo para uma gráfica fine art da cidade, aonde vai ter o... Ah, mas daí a experiência vai ser presencial no físico, na arte que foi produzida digitalmente. Existe no meio digital aí, no meio da arte digital, uma forma de imprimir as imagens, que é feito isso há muito tempo já, há várias décadas. É uma técnica chamada fine art, tá? E a técnica fine art é toda homologada, toda segura, toda cheia de cuidados com a qualidade, com a umidade, com tudo mais, tá? E eu consigo enviar o meu arquivo completão, o meu arquivo grandão, né? Com muita resolução, para uma gráfica fine art em Istambul. Foi a que eu fiz, a primeira exposição internacional que eu fiz foi em Istambul. Mandei lá para a gráfica fine art homologada pela Hannah Miller, que é a fábrica de papéis especiais para arte, que é a mais reconhecida como artística. E lá eles fizeram impressão e entregaram direto na feira onde foi feita a minha exposição. Isso para questões comerciais, Cristiano, porque um apreciador de arte, ele pode levar para a sua casa, para o seu comércio, a arte e expor, né? Que se for digital, porque eu até pensei, a arte digital poderia estar em tela digital, mas não teria como comercializar, por exemplo? Então, tem até como comercializar, mas as pessoas ainda não estão acostumadas e a tela luminosa, ela gasta energia elétrica, né? Tem toda uma questão desse tipo. Existem inovações que estão por vir de tinta eletrônica, que é o mesmo tipo de dispositivo que a gente usa nos leitores digitais de livro, né? Aquilo ali é chamado de tinta eletrônica. É uma inovação que já existe há 10 anos e poucas mídias estão utilizando, só realmente esses e-readers, né? Mas que tem uma qualidade fantástica e poderiam substituir isso, tá? Mas as pessoas ainda não estão acostumadas. Então, Fine Art é, no final das contas, a melhor das soluções para que alguém que queira ter um quadro de arte digital na sua sala, no seu escritório, possa imprimir em Fine Art com toda a qualidade, vai durar 300 anos, vai colocar na parede, mas é uma arte digital. Quando a gente fala em arte, na arte, né? Vamos tratar como arte tradicional, anterior a esse modelo, né? Se fala muito em exclusividade, né? Inclusive o valor da arte, ela se dá muito pela questão da exclusividade. Nesse caso de impressão, você falou lá em Istambul, pode ser, né? Em Paris, em São Paulo, não perde esse fator exclusividade? Isso foi resolvido pelo pessoal da fotografia. Quando a gente tem uma fotografia artística, e que ela é vendida como arte, de fato, em feiras de arte e coisa e tal, o autor determina quantas cópias vai permitir fazer dessa série, né? Então, a série copo de vidro borbulhando, que é uma arte do copo de vidro borbulhando, eu vou permitir no máximo 10. Quanto menor for a tiragem, maior o valor. Mas também não é só isso que determina o valor, é a história do artista, o quanto ele já é desejado, o quanto isso daqui foi exclusivo, qual a história por trás dessa obra e tudo mais. Tudo isso compõe preço, né? Mas no caso da arte digital, é da mesma forma. As minhas coleções, por exemplo, são séries de três sempre. Então, é bem escasso, então dá para fazer um valor um tanto mais significativo. E essa versão digital fica só com o artista? Só comigo. Entendi, entendi. E dependendo, pode ser comercializado para quem comprou uma reprodução também. Há uns dois anos, mais ou menos, Cristiano, teve uma onda aí do tal do NFT, né? O jogador Neymar aí ficou famoso, que ele comprou os NFTs lá do macaco, né? Pagou tanto, parece que teve uma desvalorização. Meio que perdeu a força da onda ali também, né? É uma coisa que não veio para ficar. Eu acredito assim, ó, é uma tecnologia fantástica que realmente dá segurança de que aquela cópia é a única cópia feita daquela forma para aquela pessoa. É um contrato digital. Mas isso garante tanto quanto eu ir no cartório e registrar o quadro. A tecnologia é mais segura do que o próprio cartório, sem dúvida, tá? Mas se fez um alarde muito maior do que de fato é a entrega do valor da tecnologia. E aí se valorizou demais e quando desvaloriza, também a decepção é maior. E aí cai muito mais o valor também. Era mais uma pegada de moeda de arte, né? Como se fosse um Bitcoin das artes digitais. Eu não tenho nada contra moedas digitais, mas eu acho que esse exagero ajuda, ou melhor, atrapalha bastante a seriedade deste mercado, né? Então, quando surgiu a ideia do NFT, quem apostava nas moedas digitais precisava muito materializar, dar materialidade para o valor da moeda. Então, colocar uma arte sendo valorizada pela moeda digital daria essa materialidade. E dá, só que você não pode exagerar como foi exagerado. Vamos voltar um pouco agora para a questão da tecnologia. Você falou no começo do programa que você trabalha com uma mesa digital fazendo as suas artes, né? Que softwares, hardware são utilizados para executar esse tipo de trabalho? Existe um programa específico para os artistas? É algo que você criou? Como é que funciona? Não, de fato, a gente vai agregando tecnologias, né? A mais típica, básica e mais usada é você fotografar alguma coisa e transformar essa fotografia no Photoshop. Photoshop que é o software mais utilizado por todos os artistas digitais, tá? Mas é possível fazer o desenho do zero na mesa digital sem usar uma foto. Eu uso muito foto, né? Minha técnica provém muito mais da foto do que do desenho. A foto como inspiração para a arte ou a foto modificada? Ambas as coisas. Tenho coleções com fotos inspirando. A maioria delas são... A maioria não, quase todas mesmo são fotos autorais minhas. No entanto, eu tenho uma coleção que eu gosto muito, que é a coleção Pareidolia, que é baseada em fotos de satélite da superfície da Terra, né? Então, a Terra mesmo faz desenhos e a gente bate foto, os satélites batem foto disso, a gente seleciona uma partezinha bem pequenininha de uma foto gigantona e domínio público, a gente pega aquele pedacinho, se inspira naquilo, pinta por cima ou pinta só olhando como inspiração, né? Então, das duas coisas é possível. Mas eu utilizo muitos outros softwares também. Eu vou experimentando outros softwares, inclusive softwares bobos que a gente usa no celular, que transformam a foto e que dão efeitos na foto, transformam a arte em algo mais colorido. A gente vai trabalhando cores, formas e misturando as coisas, vai chegando nesses resultados. Por ser algo relativamente novo, Cristiano, quando a gente fala em artista, a gente tem os nomes tradicionais da arte que são inspirações. Nessa área aí, é meio que autodidata ou tem uma inspiração, o fulano artista digital é a pessoa com quem eu me espelho ou não? Eu acho que a arte digital é relativamente nova, né? Ela tem, vamos lá, uns 25, 30 anos, tá? E não tem, assim, nomes tão fortes a ponto de, expoentes tão fortes a ponto de inspirar, assim, quem está começando, tá? Eu acredito que as influências são muito as influências ainda das artes... das artes tradicionais, tá? E eu vejo que muito do movimento digitalista provém da arte moderna e muito provém também da contemporânea, né? Que é aquela abstração mais colorida, mais livre, mais liberta de forma, liberta de... Enfim, liberta dos desenhos tradicionais, né? Menos figurativo, mas... É, isso varia. O digital, ele nos permite também, né, Cristiano? A questão do movimento. Você falou das exposições, né? Trouxe o exemplo de Istambul, da questão da impressão, né? Isso. Da forma de comercialização. E quando você faz alguma arte, você pensa também na questão da apresentação em movimento em algum momento, não? Várias vezes. Várias vezes, assim, tem algumas das minhas obras que são impressas, que elas são só um frame. O impresso é só um frame do vídeo. Então, o vídeo tem lá todo um movimento, ele tem início, meio e fim da animação, geralmente é uma animação digital, e eu escolho um dos frames para ser, digamos assim, a capa do vídeo, é a obra impressa. O apreciador, ele pode ter a imersão de ver o movimento e, se tem interesse no investimento, levar um frame desse movimento para ter... Exatamente. E, geralmente, eu faço com realidade aumentada. Então, você pega o seu celular, aponta para a obra que está parada ali e, no seu celular, aquela obra parada é substituída pelo vídeo. Então, parece que aquela obra que estava parada começou a se mexer. Então, isso é a realidade aumentada e impressiona bastante, é divertido, é bacana, dá uma outra dinâmica para a arte. Show. A gente vai fazer uma breve pausa aqui, Cristiano. Perfeito. E a gente volta já já com o Programa Centro de Inovação. Hoje, recebendo aqui Cristiano Chossá e falando principalmente da questão das artes digitais. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o Programa Santa Inovação aqui pela TVA. Hoje, recebendo aqui Cristiano Chossá, artista visual, digital. E o papo está muito bacana e a gente vai continuar. Para saber de você também, Cristiano, com relação a uma nova era que você pretende implantar, talvez transcenda até a questão de carreira e tudo mais, né? Porque a gente teve ali em 1922 a Semana da Arte Moderna e a gente está falando agora de uma nova era, quem sabe o digitalismo, é isso mesmo? Isso mesmo. Na realidade, eu venho percebendo porque a minha vida toda, a minha cabeça, foi uma cabeça de inovação. Inclusive, nessa semana, eu estou rindo aqui porque eu me toquei nessa semana que quando eu era adolescente, na verdade nem adolescente, com oito anos de idade, eu colecionava a revista Quatro Rodas. E aí, pô, por que eu colecionava a revista Quatro Rodas se eu nem gosto muito de assunto de carro? Não é o assunto que eu gosto numa roda de homens, é o assunto que eu geralmente saio. O que será que chamava a atenção? E eu descobri essa semana que o que me chamava a atenção é que a Quatro Rodas era a única revista que trazia inovação. Então, desde essa época dos oito anos de idade, minha cabeça sempre foi a cabeça da inovação. eu venho percebendo há bastante tempo que tudo está sendo digitalizado e eu estou falando o óbvio, mas as pessoas não estão enxergando o óbvio da arte, a arte também está sendo digitalizada. E não é de hoje. A gente está vendo coisas acontecendo assim desde 1995 na música, quando ela se tornou MP3 e depois ela se tornou streaming. A gente está vendo isso nos livros que foram digitalizados, a gente está vendo isso no cinema, que hoje, ok, tem as salas de cinema, mas nenhum cinema hoje roda aquele rolo analógico, é tudo digital. Nas nossas casas também, tudo que é programação de TV aberta já é digital, TV fechada já é digital. Então, as artes todas estão se tornando digitais e as artes visuais também. A gente não precisa substituir o que já existia, a gente pode agregar, a gente pode fazer com que a arte digital seja um próximo passo que não elimine o anterior. Eu comecei a chamar internamente isso de digitalismo, só para mim, quando um dia eu fui convidado por causa de uma amiga curadora em Portugal que indicou o meu nome para ser um artista na exposição dos 100 anos da arte moderna na PUC, a PUC de São Paulo. A PUC de São Paulo foi a instituição que apoiou o modernismo lá no começo, em 1922. Aliás, o modernismo é interessante porque ele é um rompimento principalmente do parnasianismo como poesia, aquela poesia toda cheia de métrica e os escritores de poesia queriam romper com a métrica. Em consequência disso, os da arte visual também romperam com desenhos muito formais e tudo mais, pinturas muito formais também começaram a se liberar. Só que a arte moderna levou 15 anos para ser levada a sério. Ela foi o modernismo, a Semana de Arte de 1922 foi vaiada em pleno Teatro Municipal de São Paulo. Foi compreendida anos depois. Foi compreendida 15 anos depois, com muita gente que já tinha desistido da ideia. Então, agora eu fui convidado em 2022, em fevereiro, para a Semana de Arte Moderna e para a minha tristeza inicial, a minha exposição não ia acontecer porque veio uma nova onda de Covid. E aí a PUC não ia abrir o campus e aí não iria acontecer o evento como um todo, só que mudaram o evento para ser digital. Então, assim, até o evento virou digital, né? E aí eu disse para eles o seguinte, olha, eu tenho uma empresa, eu fundei uma empresa chamada WeLink, que faz ambientes digitais virtuais na internet. O que estão chamando hoje de metaverso, eu não concordo muito com esse nome, né? Mas uma imersão como se estivesse presencial. Exato. E com as pessoas convivendo ali nesse espaço virtual. Não só aquela coisa estática, né? Não só uma visita sozinho, as pessoas podem se conversar olhando a arte, né? E o artista junto e tudo mais. E acabamos lançando a minha exposição nesse espaço virtual, metaverso, espaço híbrido, como quiser chamar. E, junto disso, eu propus o seguinte, por que a gente não aproveita e lança uma ideia audaciosa? Já que os modernistas foram audaciosos, vamos lançar o digitalismo? Ah, mas o que é o digitalismo? Aí eu expliquei para os professores lá da PUC, da área de literatura, que foram quem, foram eles que organizaram, o que era a ideia do digitalismo, mostrando essa evolução das artes, dessa digitalização toda, eles concordaram plenamente, isso já está acontecendo, não é uma ideia nova do cristiano, não é uma inovação minha, está acontecendo e a gente só precisa organizar. Talvez daqui a 15 anos está no livro de história também, o digitalismo? Já está, já está, porque a PUC fez um livro desse evento, do centenário da Semana de Arte, de Moderna. Então, já está o que eles pediram para eu fazer, que eu organizasse isso numa palestra. O que eu fiz? eu fiz um manifesto, um manifesto de 15 minutos, está no YouTube, Manifesto pelo Digitalismo, e a gente pode assistir isso e também está no livro dos autos da... Você ainda brinca, talvez, será que é você que está ali mesmo? Será que não é o avatar? Mas a ideia do digitalismo é exatamente essa, é abraçar todas as artes que vieram antes, como isso daqui pode ser transportado digitalmente, isso daqui pode ser relido digitalmente, isso daqui pode influenciar a minha arte digital, a minha arte digital não precisa ser um estilo, ela pode ser simplesmente um meio, e isso é o digitalismo, essa generosidade. Cristiano, você falou da questão do metaverso ali, do seu programa que é possível fazer inserção, e isso acaba tendo uma questão de acessibilidade também, não só isso, como arte digital também, como um todo. Além de a pessoa com deficiência não precisar sair de casa para visitar uma exposição de arte, ela consegue conviver com outras pessoas, não é simplesmente uma visita a um site, ela consegue conviver com outras pessoas virtualmente dentro de um espaço como esse, ela ganha os poderes de movimentação que ela não tem na vida física, e, bom, aí falando mais especificamente da minha obra, a gente preparou tudo para ser inclusivo, então, a gente tem todas as obras com audiodescrição, mas, quando eu fui desenvolver essa audiodescrição, eu achei, vou até ser bem, bem honesto aqui, assim, em relação a isso, eu achei uma sacanagem fazer uma audiodescrição para cegos, que simplesmente fosse, explicasse de forma fria que aquele quadro era de tal tamanho, com tais cores e nada mais do que isso, poxa, por que ele não merece enxergar poeticamente como a gente enxerga com os nossos olhos, né, então, eu resolvi fazer essa audiodescrição baseada em poesia, então, a gente fez uma poesia, uma descrição poética de cada uma das obras, e aí tem lá a poetisa que me ajudou a fazer, a gente fez a quatro mãos, ela também é a narradora da audiodescrição, então, tanto no espaço híbrido, no metaverso, quanto nas exposições físicas, a gente tem todas as audiodescrições. E como resolve a questão da textura, né, porque uma arte impressa ela é lisa, né, e a arte em tela ela tem toda a sua textura. Neste caso, no digital, não tem como resolver ainda, né, quer dizer, pode ser que venha existir um dispositivo para isso, ainda não. No físico, a gente consegue fazer tanto a descrição em braile, quanto também a texturização em braile, né, para a pessoa entender que quando tiver essa, esse trecho de braile é uma cor, esse outro trecho de braile é outra cor, isso é uma técnica usada em outras exposições que é bem bacana e, obviamente, a gente também pode fazer uma versão do quadro com as texturas específicas para a pessoa tocar. E como é que está o cenário da arte digital, vamos falar, já vamos falar digitalismo, né, em Santa Catarina, como é que está o digitalismo em Santa Catarina? Olha, a gente tem até um pouco de dificuldade de saber como que está porque tem bastante gente fazendo, infelizmente, nosso país não, não estou falando do governo, nosso país, a nossa cultura pouco presta atenção na arte, né, a gente não frequenta espaços artísticos, os nossos espaços artísticos não são devidamente preparados também para ter um mix de atividades naquele local, essa é uma crítica que eu tenho aos nossos museus, eles estão vazios o tempo todo e também por causa da falta de cultura das visitas, mas também porque eles são isolados do mundo, eles não têm um bar, uma lanchonete, um outro tipo de equipamento complementar em volta, falta mix, e a gente encontra aí alguns nomes começando a aparecer em Santa Catarina, tem em Joinville um artista muito bacana que está fazendo projeções mapeadas, tem o próprio Luciano Martins que também aparece lá numa vinheta da televisão junto comigo sobre metaverso, também a arte dele pode ser considerada digital também porque ele usa elementos digitais e também está no metaverso e tem uma série de outras pessoas e artistas habitando. Mas poderia ser muito maior? Poderia ser maior, eu acho que poderia ser mais divulgado, poderia ser mais estimulado porque até os artistas começam a desistir de levar a arte como carreira porque não tem retorno financeiro. Antes das suas considerações finais do programa que já está chegando a fim, a gente vai chamar o Jorge Dousan para contribuir com esse tema, o Jorge que também é especialista na questão da estética da imagem e sempre traz um comentário muito relevante. Jorge, é contigo. Tratar de arte no ambiente digital me faz voltar à sala de aula em uma das disciplinas que eu lecionei denominada de estética da imagem que inclusive o Felipe foi meu aluno. Como referencial teórico dessa disciplina tínhamos as obras de Lucia Santaella e nos levava a tratar dos paradigmas da imagem que faz total sentido quando pensamos em obras que não se fazem na fisicalidade do mundo real. Impulsionados pela ascensão do ambiente digital estamos testemunhando uma revolução na forma como percebemos e criamos arte. Santaella nos convida a pensar os paradigmas da imagem desafiando-nos a transcender as fronteiras convencionais e a abraçar a complexidade do digital como um novo território criativo. A autora nos guia por um caminho de desconstrução da imagem tradicional. No ambiente digital a arte não é mais estática mas fluida e mutável. A desconstrução da imagem nos leva a questionar a natureza da representação visual abrindo espaço para novas formas de expressão que desafiam as limitantes tradicionais. A interatividade surge como elemento fundamental nesse novo paradigma. A arte digital não é mais uma experiência passiva mas uma conversa entre a obra e o espectador. Santa Ela nos convida a considerar como a participação ativa no processo artístico redefine não apenas a relação com a obra mas também a própria natureza da criação. Um dos conceitos mais intrigantes da Santa Ela é a transcendência da imagem. No ambiente digital as fronteiras entre diferentes formas da arte se dissipam resultando em obras híbridas que combinam elementos visuais sonoros e interativos. Esse hibridismo redefine a experiência estética convidando-nos a explorar novas dimensões sensoriais. Além disso a era digital democratizou a expressão artística. Plataformas online redes sociais e ferramentas de criação acessíveis permitiram que artistas emergentes compartilhem suas obras com o mundo rompendo barreiras geográficas e sociais. Santa Ela nos convida a celebrar essa democratização que amplia o alcance da arte e diversifica as vozes criativas. O paradigma da imagem no ambiente digital tendo como guia Santa Ela nos desafia a repensar o que é possível na arte contemporânea. Estamos imersos em um cenário em que a criatividade é ilimitada a participação é essencial e a expressão artística transcende as fronteiras tradicionais. À medida que exploramos esse novo território somos convidados a abraçar a complexidade a interatividade e a democratização que o digital oferece. Finalizo colocando você espectador dentro dos paradigmas que Santa Ela nos apresenta. Pense num retrato antes da máquina fotográfica teríamos o mesmo apenas por meio do desenho ou da pintura e aqui temos o primeiro paradigma. Com o advento da máquina esse retrato poderia ser feito por meio químico pela revelação do filme fotográfico. Eis aqui o segundo paradigma. Passando um tempo as tecnologias como o computador e os equipamentos digitais nos permitiram ter o retrato por meio de códigos binários que permitem acessar esse retrato em qualquer lugar e em quantidade inimaginável já que o mesmo está disponível na rede. Não preciso ter o desenho a pintura nem revelar a foto para ter o retrato. Basta ligar o equipamento e na tela acessar o retrato. Esse é o terceiro paradigma. E este acesso atualmente se faz de forma imersiva e o retrato então captado por lentes agora é criado dentro do ambiente digital o que permite a disponibilidade a atualização e a interatividade momentânea no seu desenvolvimento. O quarto paradigma. Se um retrato pode ser arte a maneira como ele se dá é bem diferente em cada um dos paradigmas. E qual paradigma você acha que seria do domínio da arte contemporânea? Essa resposta mostra o que a arte é inclusiva e o quanto os paradigmas convivem muito bem. Temos a pintura a fotografia o digital e a imersão como possibilidades de uma arte que quer nos provocar nos envolver e promover reflexões sobre o mundo em que vivemos. Bora curtir a arte em todos esses paradigmas? Obrigado Jorge. Cristiano reta final do programa e suas considerações finais sobre esse tema tão interessante que a gente conversou hoje aqui. Maravilha querido. Bom a gente vê a arte digital despontando como uma forma de inovação que não necessariamente é produtiva do mundo econômico. Existe uma economia criativa muito bacana mas é um mundo a parte daquele mundo de inovação para entregar para as empresas venderem mais ou para as empresas produzirem mais insumos ou mais material produto final digamos assim. e é um assunto que a inovação entrega muito valor. A gente tem que começar a entender que isso pode ser profissão pode ser hobby de qualquer forma é inovação. Eu costumo dizer nas aulas de inovação que inovação é criatividade gerando nota fiscal mas no caso das artes ele pode entregar outro tipo de coisa a gente pode entregar inspiração para as pessoas leveza no dia a dia a gente pode entregar uma forma de as pessoas encontrarem outro tipo de alegria outro tipo de felicidade no seu dia a dia a arte digital está aí para contribuir com isso e a inovação para gerar na criatividade outros tipos de valor. Cristiano, mais uma vez muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto